Se nessa vida de espinhos hoje você chora, saiba que na obra tu irá sorrir Deus faz projetos que o homem jamais imagina, seu diploma de arquiteto ninguém desafia Como ele cria morada que ele vem pra ti Onde os seus pés jamais irão se ferir Onde tudo é mais bonito e a beleza não tem fim Uma cidade de puro ouro, onde a perrugem não colói o tesouro Onde a tristeza jamais haverá, onde o louvor nunca mais cessará Onde o coral e o rosto e o pau para inventar e você entender Que a coroa de honra e o truco de glória é pra quem vencer E aí Amém.